Nos aprisionam Dizem pra sermos comuns Como saltar Quando não se pode voar Vamos nos fechar e nos esconder E nos perder ou até cair Tem algum poder pra nos levantar Nos fazer lutar, lutar pra valer Jamais pensei em poder olhar pra mim E enxergar que não preciso ter Ter medo de voar Eu posso voar Vista capa Vamos voar Nós podemos fazer Basta acreditar Vista capa Vista capa Vous pouvez использовать R$100 de Porta Vista capa Vista capa Vista capa